Vamos falar sobre flores, calma, mas não as plantas, mas flores como acessórios. Elas estão em alta no mundo da moda e não apenas em estampas florais nas roupas, mas em acessórios, cabelo, colar, brinco, até mesmo em bolsas. Que tal você fazer o seu próprio acessório de flor para os cabelos? Claro que nós vamos pedir uma mãozinha da youtuber pra lá de criativa, a nossa querida Madalena Leite. Oi, meu amor, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Cheirosa sempre essa Madalena. Olha, prendi o meu cabelo assim pra gente poder colocar atrás a flor. Certo, tá aqui, ó, prontinha. Prontinha agora, Madalena. Eu, vamos pensar, eu não tenho habilidade nenhuma com artesanato, com tecido, precisa? Não, porque você pode comprar a flor pronta. Nesse caso eu trouxe a ideia de fazer porque às vezes você faz uma roupa e quer a flor do mesmo tecido. Então, por isso eu trouxe a ideia de montar a flor. Ó, eu vou fazer o seguinte, Madalena apressou aqui no passo a passo, a gente tem um videozinho, tá? Pra você ver como é. Quer que eu comece com o vídeo, diretora? Né, vai falando por cima, Madalena, que a gente vai fazendo. Pronto. Primeiro passo que você fez foi o tecido que você escolheu. O tecido, é, e cortei em formato de coração. Certo. Cortei várias pétalas. É, depois disso eu pego o isqueiro e passo queimando as pontinhas do tecido pra bolear. Pra, no caso, ela ficar curvadinha. Como tá mostrando no vídeo. E ó, é bem rapidinho, viu gente? Bem rapidinho. Não vai queimar o negócio demais, não. Exatamente. Sim. Ou, Lina, a minha bolsa tem um grampo. A gente ama de friso. Pede ali a Aleph, porque eu vou mostrar uma outra opção, se você não quiser usar um prendedor assim como esse. Vai, Madalena. Aí, no caso, pronto, eu dobro, queimo as pontinhas pra ela não desfiar. Sim. E corto um circulozinho no feltro. Que é pra fazer o acabamento. Isso, pra fazer o acabamento. E aí, eu venho colando as pétalas. Eu começo colando quatro pétalas, formando uma cruz. Eu tô amando isso, viu, Madalena? A gente faz assim, bem rapidinho. É, bem rapidinho. O pessoal de casa vai vendo como fazer. Madalena é profissional, meu amor. Então, o youtuber faz isso, tá, queridos? Desculpe. É, se quiser, com calma, tem no canal. Aí, depois, o próximo passo é aplicar as pétalas intercaladas, pra ela poder ir enchendo. Então, a gente não bota retinho, não. Entendi. Vai colocando nos espacinhos. Exatamente, nos espacinhos que vai faltando. O processo é o mesmo, aplica cola e... Em média, quantas pétalas a gente precisa pra fazer? 25 pétalas. Certo. E vai moldando já, ó, tá vendo? Vai moldando, dá uma apertadinha pra bolear, pra ela se encaixar certinho na nossa piranha. E vai colocando. Exatamente. Aí, agora, Madalena, que a gente não tá vendo buraco, o que é que eu faço? Pronto. No caso aí, eu vou fazer mais uma aplicação de quatro pétalas, só que dessa vez eu tô fazendo fora, pra deixar ela mais fechadinha, mais côncava, pra ela poder se encaixar bem certinho naquela florzinha que tá ali embaixo. Ou seja, as primeiras... Eu fecho as quatro pétalas. Entendi. As primeiras eu coloco mais retinha e as próximas duas camadas eu coloco elas mais levantadinhas. Traz minha bolsa lá, Uli. Então, ó, fechou. Ficou muito legal. Agora, mais uma camada. Isso. Então, assim, ó, as primeiras quatro pétalas coloca direto no feltro. Direto no feltro. Exatamente. A segunda camada preenche os espaços. E as duas últimas camadas faz todo mundo junto e misturado. Exatamente. Boa. Pra poder ficar mais fundinho. Agora a gente vai pro miolo, que é só girar duas pétalas juntas enrolando, ó. E agora eu venho colocando umas pétalazinhas ao redor pra preencher o espaço. Do mesmo jeito, intercalando. Veja que onde finalizou a primeira pétala, eu coloco mais uma. Perfeito. Uma dá super prático de fazer. É. Super rápido. E assim, pra o miolo, eu coloco sete pétalas, ó. Vou só girando. Onde acaba, onde finaliza uma, eu venho e coloco mais outra, ó. Sempre intercalando. Tem pra segurar, né? Exatamente. Ó, Madá, tem um tecido específico? Aqui você pode usar setim, musseline, fica a seu critério. Tecido molinho, né? É, um tecido molinho. Ou pode ser até estruturado. Esse aqui é um pouquinho mais estruturado, o satim. Mas aí fica a critério do que você tiver em casa. Pode ser estampado, gente. Pode. Exatamente. Ó, a Madá vai cortar ali. Deixa eu ver o final. Cortou. Coloca, deixa a tela cheia, diretora. Isso. É, no caso aí é o miolinho, ó. Eu abri o miolinho depois que eu coloquei várias pétalazinhas juntas, enrolando. Ficou muito lindo, Madá. É, abro, aí posiciono no meio daquela que a gente vinha colando e fica essa flor maravilhosa. Aí, ó, outra dica que a Madá faz é a pétalas. As últimas pétalas dão uma coladinha na adicinha pra ela não ficar caindo. Pra ela poder subir e ficar cheinha. Olha que... Ficou perfeita, Madá. Tá, perfeita, perfeita. Esse tom aqui a gente chama de quê? Fux? Não é? No caso, esse aí é um framboesa. Framboesa. Aí a Madá trouxe pra vocês, ó, uma piranha, né? É uma piranha. Uma piranha. Um tamanho médio, tá? Pra você utilizar. Ela vai usar uma de um lado e outra de outro, né? Assim, Madá, pra cobrir e ficar, ó, exatamente como essa aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, Fernandinha, meu cabelo não se dá com piranha. É muito fininho, meu. Além de ser muito fininho, é bem pouquinho. Aí, ó, tem um truco. Como eu apresentava muito programa Junino e a Delma Capitulino, que é uma artesã maravilhosa, adora fazer flor. E ela fazia muita flor pro meu cabelo. Como, às vezes, não dava certo a piranha, aí como é que eu faço? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Fernandinha, eu fiz a flor, mas eu não quero usar a piranha. Você coloca a piranha, Madá, se eu não tô com o espelho, você vai segurar no último. Aí, você coloca um grampinho, vê se eu tô certa aqui na direção, tá certa, Madá? Na última pétala, vê se eu tô vendo aqui. Isso, deixa eu colocar. Coloca, Madá, que no espelho eu consigo fazer sozinha. Aqui, na última pétala. Prendeu. É bom colocar uma na pétala de baixo e uma na de cima. É, exatamente, Madá. Mas aqui já deu a segurada. Só pra vocês entenderem, ó. Quando coloco uma na de cima. Se tiver outra, aí me dá que eu coloco na de cima pra vocês verem bem certo. Entende? Então, dá pra você usar. E a vantagem dela tá assim, solta, é que me dá mais um grampo, Aleph. A vantagem dela tá assim, solta, é que agora você usou no cabelo. Depois, você quer usar na roupa. Aí, você põe um broche. E na choker, né? Que tava usando bastante. Então, você quer colocar no cabelo? Você coloca no cabelo como eu pus. Quer colocar na roupa? E fica mais versátil, né? Exatamente. Então, você consegue utilizar na roupa. Você vai usar com um brochezinho. Sabe aquele broche pequenininho? Um broche de segurança? Não é a do broche da fralda da criança, não. É o menorzinho. Você faz do mesmo jeito. Na última pétalazinha, ou se o feltro tiver com facilidade, você coloca e fica super fácil. É porque as pétalas de cima já escondem o broche que tá embaixo. Ó, eu vou soltar aqui do meu cabelo. Deixa eu mostrar. E Madá vai mostrar como cola na piranha, que é super rápido. Pronto. No meu caso, a piranha já tem redondinha aqui no topo, que vai caber certinho com o redondinho da flor. Sim. Então, aqui, não tem segredo nenhum. A gente aplica a cola, que não esquentou. Esquentou. Pronto. É porque ela tem que ficar no meu cabelo. Me dê o outro grampo aí. Ótimo. Passa a cola quente, cola o feltro aqui, ó. E tá resolvido. Resolvido. Me ajude aqui, mais um grampo, Madá. Venha, Madá, prenda aqui no meu cabelo, que é onde ela tem que ficar hoje. Então, agora vai dar certo. A gente coloca a flor, um grampinho embaixo. Outro em cima. Você no espelho, você consegue fazer, tá, gente? Eu consigo fazer sozinha aqui. Agora, sem espelho, não tô vendo nada. Pronto. Pronto. Tá resolvido. Cadê aí, ó? Tá bonito, diretora? Tá lindo. Tá vendo, diretora? Tá resolvido. Madá, vai ficar aqui na minha cabeça e depois você pega. Tá, meu amor? Obrigada. Deixa eu dar um YouTube. Eu que agradeço. Dá teu YouTube lá, Madá, teu canal. Madalena Leite e no Instagram, Madalena Leite, YT, no final. Que é de YouTuber, tá? Essa mulher arrasa lá, gente. Vai lá. Obrigada. Olha essa aqui pronta. Deixa eu mostrar a presença do seu cabelo, Madá. Você tem muito cabelo. Diretora, não me dê essas pautas não, que eu amo. Ela diz, já acabou o tempo e eu aqui falando 200 mil vezes. Ó, vou prender aqui. Calma, Madá. E eu consigo abrir a piranha, mulher, que é forte? Aperta na flor mesmo. Sim, não, Madá, não vou apertar em nada. Já vou botar assim, só para o povo ver. Olha. Tá, prenderia o cabelo dela todo, tá? Mas é porque aqui está faltando força para mim. Que piranha poderosa que é, Madá. Tem que respeitar. Para arrasar no verão 2024, que a gente já antecipa as tendências. É sobre isso. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.